Eu tenho esse conhecimento, só que pra que a gente possa melhorar aqui, a gente precisa ter o que? Investimento pra melhorar lá, certo? Mas o senhor admite que então precisa melhorar o seu investimento pra o seu ataque funcionar mais? Não, meu ataque vem funcionando. E se eu tenho 42 gols na temporada? Mas eu acabei de colocar as diferenças. As diferenças. Na Copa do Nordeste eu tô com saldo positivo ou negativo? Positivo. Pronto. Na Copa do Brasil eu tô com positivo ou negativo? Aí eu vou analisar de novo os adversários da Copa do Nordeste, me perdoe, mas olha só. Ganhar do Fortaleza é ruim? Não. Ganhar do Sampaio é ruim? Desculpa. Ganhar do Fortaleza é um jogaço, um jogaço, um grande jogo do ABC Fortaleza. O Sampaio Corrêa não está nem nas finais do Campeonato Maranhense. Mas ele brigou pra subir o ano passado. Tudo bem, tudo bem. Eu tô analisando a Copa do Nordeste desse ano. O senhor ganhou de 3x0 do Atlético Cearense, um time que não tá nem brigando pelo Campeonato Cearense. E empatou com o Vitória da Bahia, que ficou de fora de todas as competições. Atlético Cearense? Não. Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas, desculpe. Que ficou de fora do Campeonato... E o ano passado o Atlético foi o que no Campeonato Baiano? Foi campeão, bicampeão. Mas eu tô falando do Atlético esse ano. Mas aí eu não sei o que eles fizeram. Nós estamos vindo contra uma equipe que foi campeã... Eu não tô tirando o mérito dos resultados do ABC. Você sempre tira os méritos. Não, não, não. Com certeza você tira os méritos. Não, não, não. Não tira os méritos. Você tira. É isso que eu queria ter essa oportunidade. Vamos lá. Nós fomos campeões. Eu tô aqui e vai completar um ano. Isso. Chegamos na final do Campeonato Brasileiro, que só uma vez o clube tinha chegado na sua história. Mas o senhor perdeu o título. Ué, mas perdi pelo título que era pra uma equipe... Se não tivesse acesso... Que era pra uma equipe que brigaria... Se não tivesse acesso, se não tivesse acesso, não valia nada o vice. Que era uma equipe que era pra não cair quando eu fui contratado. Pra não cair? É. O ABC nunca joga pra não cair. Meu amigo, você não tava na hora da minha contratação. O que foi me passado, que era permanente... A competência, que era o objetivo do clube. Sim. Foi passado. Foi passado pra mim isso. Beleza, perfeito. Aí eu consegui o que, então? Chegar na final, eu consegui muito mais do que foi me dado. Sim, sim. Consegui o que foi dado. Perfeito? Mas o senhor... O senhor concorda ou não? O senhor concorda ou não? Os reforços que ele... Não, não foi. Não foi isso. Não foi isso. Não foi isso. Não, a gente vai... Você não tá no dia a dia, meu amigo. Não adianta. Sabe o que que tá acontecendo? Entendo que você está sendo muito frustrado, acho, com alguma coisa, da minha permanência aqui durante todo esse tempo. Eu frustrado? Isso. Por quê? Porque você só... Eu tenho 40 anos de jornalista esportista aqui em Natal, sempre trabalhando. E não tá colocando as coisas quando tem que se colocar. Não, não. Quando o senhor ouvesse, quando o senhor ouvesse vai bem, eu digo, só que só me buzino quando eu critico, talvez. Meu amigo, não tem isso. Não tem isso. Eu acho que tá precisando você ter um equilíbrio de reconhecimento de trabalho da nossa instituição. Não, você tá questionando 42 gols no ano porque joga o campeonato. O senhor não pode ser questionado. Posso, mas é o campeonato que eu jogo. Se eu tenho o segundo melhor ataque do Brasil, entendeu? Ah, é o pior? Então você foi campeão no pior, então. Fui. Então não vale a nada o pior. Não fui. Então você não devia comentar o pior. Então você não devia comentar. Então você não devia comentar o pior. Você não devia comentar. Você não devia comentar. Você não devia comentar. Vamos. Obrigado.